Foi perto das três horas da tarde do sábado no loteamento Terra Nossa, onde, segundo a polícia, algumas pessoas estavam tentando invadir uma casa. No local, os militares abordaram algumas pessoas e encontraram com um senhor de 74 anos este revólver com cinco munições. Ele informou que estava levando a arma para uma mulher que iria invadir a casa de outra pessoa. O homem foi preso e encaminhado junto com a arma para a delegacia do município.